Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e hoje eu vou mostrar para vocês uma visita exclusiva que eu fiz aqui na Torre Eiffel. Eu fui convidada para conhecer os dois restaurantes que existem na torre e também uma sala de eventos que fica no primeiro andar, onde é possível organizar festas, cerimônias, enfim, eu vou mostrar tudo para vocês. São 8h30 da manhã, a torre ainda está fechada para o público, então o local está em silêncio absoluto, só tem mesmo a movimentação dos funcionários que se preparam para o dia de trabalho. Hoje é dia 6 de julho de 2020, o dia está bonito, aberto, todo ensolarado, ainda faz um pouquinho frio assim, porque é manhã, mas acha que o sol vai vir com tudo aí a tarde, vai fazer bastante calor, já que estamos no verão europeu. Eu começo a visita pelo Pilar Sul, onde fica o acesso para o restaurante Jule Verne, que tem um elevador exclusivo para os clientes. O elevador é pequeno, cabe em só 7 pessoas por vez. Com a janela a gente consegue ter toda a visão da subida do elevador e aí para vocês parece que está numa linha reta, mas é só uma ilusão de ótica, porque na verdade a gente está subindo. Mas antes de ir até o topo, vamos parar no primeiro andar para conhecer o restaurante Madame Brasserie, que foi reaberto recentemente, dia 6 de junho de 2020, após meses de reforma. O restaurante já existia com outro nome, mas ele foi completamente reformulado, tem uma nova decoração e o cardápio foi realizado pelo chefe francês Thierry Marx, que é especialista em gastronomia molecular. A brasserie é bastante iluminada e o visitante tem três opções de espaços para se sentar. Perto da janela, com vista para o rio Sena e o trocadeiro. No lado oposto, uma outra janela, com vista para o interior da torre. E no centro do restaurante, onde é possível contemplar os detalhes da estrutura da torre. Aliás, os preços dos menus dependem exatamente do local onde você quer ficar, sendo que o menu mais caro é o da janela com vista para a cidade e o mais barato no centro da brasserie. Você pode fazer a reserva através do site oficial do restaurante e, como sempre, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Aproveito que estou no primeiro andar para dar uma voltinha e é realmente um privilégio estar no lugar mais visitado da França, sem nenhum turista e poder parar e contemplar Paris, vista do alto. Estou a 57 metros de altura, no absoluto silêncio, uma paz. E enquanto eu estou aqui tranquila, os visitantes se acumulam na fila para entrar nesse monumento histórico. A torre recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano e os elevadores são elementos vitais do monumento e postos à prova todos os dias. Durante todo o ano, os elevadores somam mais de 103 mil quilômetros entre subidas e descidas, o que representa dar duas voltas e meia ao redor da Terra. E por falar em viagem em volta da Terra, eu tenho que pegar de novo o elevador exclusivo para chegar até o restaurante Jule Verne. E a subida já vai dando um friozinho na barriga pela altura. Parece que a gente não chega nunca. Mas a longa espera vale a pena, porque a vista é absolutamente deslumbrante. Estamos a 125 metros de altura e a impressão é de estar flutuando sobre Paris. O restaurante com uma estrela Michelin tem como chefe o francês Frédéric Anton, que propõe uma gastronomia refinada e gráfica, já que o chefe cria pratos que dialogam com a própria arquitetura da Torre Eiffel. Os menus têm 5 ou 7 pratos e almoçar ou jantar aqui é realmente uma experiência, já que o local não é muito grande, tem capacidade para somente 110 pessoas e isso deixa o ambiente ainda mais intimista e privativo. Uma curiosidade é que nos restaurantes estrelados, as mesas devem ter toalhas brancas, porém o pé direito do restaurante não é muito alto e as toalhas fariam com que o local parecesse ainda menor. Então, como solução para manter a leveza e a beleza do ambiente, a arquiteta Aline Asmar de Amand colocou mesas de mármore levemente desenhadas e livros de pedra contendo passagens dos livros de Júlio Verne como uma ideia para decorar as mesas. Estes livros são realmente objetos de decoração e só ficam ali enquanto o cliente aguarda o seu prato. Depois, eles são delicadamente retirados e colocados em prateleiras espalhadas ao longo do restaurante. Para finalizar meu tour, eu volto para o primeiro andar, onde um lindo café da manhã me espera dentro do Salão Gustavo Eiffel. Aqui nesse espaço acontecem eventos, festas, cerimônias e, aliás, a comemoração dos 130 anos da Torre Eiffel aconteceu aqui e, de novo, eu tive a chance de participar. E uma dica, ali no primeiro andar, existe um outro café, bem mais modesto que os restaurantes, mas igualmente charmoso, onde é possível tomar um cafezinho francês e fazer belas fotos. Bom, gente, então é isso. Minha visita termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour privê. E se você curtiu, deixa para mim o seu like e também o seu comentário. Você já visitou a Torre Eiffel e os seus restaurantes? Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu sempre posto notificações dos vídeos novos e também coloco fotos do meu dia a dia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisul e au revoir!